A partir de agora você fica com as notícias e informações do Blitz News e Maicon Queiroz. Maicon Queiroz, Blitz News e Notícias. Agora é madrugada desta segunda-feira, 18 de março, e eu recebi uma grave denúncia da maternidade aqui de Nofre Burgo. A situação é a seguinte, uma senhora de nome Pâmela estava lá esperando que sua parente tivesse neném na maternidade e estava na recepção da maternidade. O que aconteceu? Quando deu por volta mais ou menos de 1h20 da manhã, 1h30 da manhã, um funcionário da recepção, segundo o relato da Pâmela, disse que ela não poderia ficar na recepção, teria que ficar do lado de fora da maternidade, olha só que absurdo, porque eles teriam que fechar as portas da maternidade. Ora, mas se é um hospital público, que situação dessa? Inclusive a Pâmela gravou um vídeo pra gente, relatando toda essa situação. Vejam só. Gente, é assim que a maternidade funciona durante a noite. Ó, tudo no escuro e a gente aqui fora, ó, esperando. Que agora não pode mais ficar lá dentro, só aqui fora, ó. Estou eu e minha mãe aqui fora, na maternidade. Minha irmã deu entrada agora pra ganhar neném. Estávamos lá dentro, mas falaram que a gente não podia ficar lá dentro. Na recepção. Na recepção, eu bati o pé, falei que a gente ia ficar aqui de burro pra casa e a gente não ia. Porque a gente ganha duas mulheres. Nós somos só duas mulheres, não sabemos dirigir, não tem Uber. E como que a gente vai embora pra casa? É, 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Graças a Deus a gente conseguiu uma carona pra ir embora. E eu não venho falar só de mim, não. Mais gente que mora longe, que precisa ficar e fica aqui, ó, na rua, ó. Na rua. E eu tenho que agradecer o Maico Queiroz. Muito obrigada por estar ajudando a gente. E é isso que eu tenho pra falar. Vou tentar agora ligar pra maternidade, doutor Mário Dutra, pra ver se alguém me atende e explica esse absurdo. Vamos lá. Vamos ver. Chamando. Maternidade. Boa noite, com quem eu falo? Francisco. Ô, Francisco, tudo bem? Tudo bem, recepção, tá? Sim, amigo. Quem fala aqui é Maicon Queiroz, do Blitz News. Eu recebi uma denúncia, inclusive uma moça acabou de me enviar um vídeo relatando que vocês falaram que as pessoas não podem ficar durante a madrugada aí na recepção da maternidade, mesmo não tendo transporte, mesmo não tendo ônibus, inclusive que você apaga as luzes aí de madrugada, né? E o que que tá acontecendo, amigo? Aqui é assim, porque nós temos muitas pessoas dentro da maternidade e tem muitos bebês. A gente trabalha com a porta trancada pra evitar o tranco, segurança. E quando chega as pessoas, a gente abre. Não, tudo bem, mas agora quanta pessoa que quer ficar aí durante a madrugada e a moça relata... Não preciso que já tenha um acompanhante. Não, sim, não, sim, mas a pessoa quer... eu sei, concordo, mas a pessoa não tem como ir embora, ela quer ficar... Ah, quando ela não tem como ir embora, ela fica sentada aqui. Não, mas olha só, mas se ela quiser ficar na recepção, não, não quer ir embora, eu quero esperar até de manhã... Não, não fica, a gente pede, a gente... Ah, mas o mais engraçado, o Francisco, o relato da moça agora que me ligou, não, ela disse que falaram que não pode... Eu, a porta tava aqui fora, a porta ficou aberta, não fechei pra ela. Já perguntei se ela queria ficar, sei lá, o banheiro tava aqui dentro. Aí chegou um carro, eu falei, pô, a porta tá aberta. Aí perguntei pro moço, eu falei, não, pode fechar que a gente vai embora. Mas o que aconteceu? Então vocês não... se a pessoa ficar aí de madrugada, vocês não mandam a pessoa embora? A gente coloca a pessoa porque tem acompanhante e não precisa mais gente. Não, tô falando se a pessoa, fora o acompanhante, um parente quiser ficar na recepção do hospital durante a madrugada. Não, não pode ficar no banco, porque eu peço pra não deitar. Mas pode ficar então em de alta. Não, ninguém proibiu, enfim, proíbe. Então a gente só pede porque não há necessidade, sabe? Mas, entendeu, a gente não fez uma... Como é que eu digo, o jeito que a pessoa, você sabe, que a denúncia é feita da maneira da pessoa. A gente não fez isso com ela, só eu disse a ela que, tendo acompanhante, não há necessidade de ficar mais pessoas. Aí ela falou assim, mas você vai fechar a porta quando você faz? Aí ela falou assim, eu vou de fome, mas só vou fumar. Eu falei, então a senhora vai fumar, a hora que você vai voltar, é só falar que eu tô entrando aqui, o banheiro tá aqui dentro. Então eu falei isso com ela, eu fico bobo, como é que uma pessoa fala um negócio desse? Então você não confirma essa história? Não, não, imagina, você tá falando com o Francisco, eu tenho 69 anos, tá? Tá ok então Francisco, obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Alô, alô. Bom, nós ouvimos os dois lados, mostramos o lado da senhora que afirma que esse caso realmente aconteceu, né, e não é só com ela, com outras pessoas que a gente recebeu essa denúncia. E o funcionário aí, Francisco, né, que afirma que trabalha 19 anos na maternidade, diz que não passou tudo de um mal entendido. A gente espera que casos como esse realmente sejam mal entendidos, que não aconteçam, porque o hospital é público e as pessoas têm o direito realmente de estar lá dentro. Não pode ficar dessa maneira, né, deixar a pessoa na madrugada, passando perigo, se ela não tem condição de ir embora e precisa ou quer ficar ali no hospital e esperar que o seu neném nasça, o seu parente, né, seja atendido ali. Estamos em Banquete Bom Jardim, onde infelizmente, mais uma vez, a falta de médicos aflige a população. Todo ano em Bom Jardim tem esse problema, postos de saúde, onde os médicos não têm o seu contrato renovado, a gente não sabe por que isso acontece, tem uma demora de renovação de contrato, de processo seletivo, e a população fica esperando atendimento e não consegue. Vamos falar com a população aqui de Banquete. Vamos começar falando aqui com a Rosilda. Rosilda, que situação, hein, que que tá acontecendo aqui? Vamos lá. Bom dia. Hoje eu cheguei aqui, minha irmã veio seis horas da manhã pra conseguir uma ficha para mim e outra pra ela. Ela só conseguiu pra ela que não pôde conseguir pra mim porque tinha muita gente e só estão dando doze ficha por dia. A par da manhã, doze ficha e a par da tarde, doze ficha. Sendo que a doutora até agora não apareceu. Vocês enxergaram cedo aqui e a médica ainda não apareceu. E tinha mais de sessenta pessoas. Caramba! Aí, ela não apareceu. Moral da história, você fica sem condições de ser medicada. Tem uma moça que precisa da receita, que dá, ela surta, não pode ficar sem a medicação. Eu tenho problema, eu não posso ficar sem remédio, eu não tô conseguindo a receita porque tem que passar pela médica. E são poucas fichas. Porque se eu não tomar o remédio, eu surto. E está acabando o meu remédio. Eu não tô conseguindo a receita. E com relação a essa moça aqui, que não conseguiu a ficha, sua situação é uma absurda. Ela tá aqui com duas receitas antigas, né? Como eu já disse, ela precisa do remédio controlado e não conseguiu a ficha. Como é que fica, né? Talvez eles tiverem que também veja essa questão de prioridade. A moça necessita do remédio, ela pode ter um problema, ter um surto. E se acontecer algo com ela, de quem será a responsabilidade? A nossa amiga Rosilda, ela conseguiu falar, né, Rosilda, com o assessor aí do secretário de saúde, Marcos Elbe, porque se a gente tentar ligar e tentar falar, eles não nos respondem. E aí você conseguiu falar com ele, não foi? Consegui. Consegui falar com ele. Ele falou que o problema não era dele, que era pra gente entrar em contato com Marcos Elbe. Então, Marcos Elbe, por favor, você não saberia que todo ano tem esse problema, age em favor da comunidade. Afinal de contas, você tá aí pra trabalhar. E outra coisa, você tem que pensar também que nós, pequeninos, precisamos da medicação. Se você não andar direito com o contrato, Antônio Gonçalves tem que cobrar. A gente, quando não trabalha direito, põe alguém que trabalha, tem competência pra isso. E a situação é a seguinte, gente, Rosilda, aproveitei que a Rosilda tava no telefone do Salminho, conversei com ele, que ele passou pra gente o seguinte, que parece que a Prefeitura teve aí um problema aí na questão do processo seletivo, já foi feito o processo seletivo, né, pra colocar um outro médico em banquete, que vai voltar a ser normalizado o atendimento, parece que é uma doutora que vai vir pra cá, uma doutora, a gente não sabe ainda, né, mas já tem o médico e que se vai se resolver essa situação lá pro dia 1º de abril, né. Bom, a gente espera que possa acreditar que dia 1º de abril, né, tenha médico aqui em banquete, se foi afirmado aí o Salminho, né. A gente espera que a situação se resolva, porque não pode ficar da maneira que tá. Saúde de Bom Jardim sem planejamento. Todo ano é a mesma coisa. Na sequência do intervalo, Páscoa Feliz entra em mais um ano de preparativos para a Páscoa da criançada na região. Voltamos já!